Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Brasil inaugura daqui a pouquinho a nova Estação Comandante Ferraz na Antártica. A base terá 17 laboratórios para ajudar nas pesquisas. O repórter Maurício de Almeida traz os detalhes para a gente direto do continente gelado. Olá, boa tarde. Finalmente o tempo permitiu e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, já está aqui na Antártica. Ele chegou no avião Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira, que pousou na pista do aeroporto da base chilena de Frey. Hamilton Mourão embarcou depois no navio Almirante Maximiano da Marinha do Brasil e está se deslocando aqui para a Estação Comandante Ferraz, uma viagem que deve durar cerca de três horas. Portanto, Hamilton Mourão deve chegar aqui na estação por volta das seis e meia da tarde. E a reinauguração continua marcada para as oito e meia da noite. Toda essa cerimônia vai ser transmitida ao vivo pela TV Brasil, pela Rede Nacional de Rádios e pelas redes sociais da EBC. A nova estação brasileira tem 17 laboratórios e é considerada uma das mais modernas do mundo. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares na reconstrução dessa estação. A Estação Comandante Ferraz na Antártica, Maurício de Almeida, para o governo agora. Ocorrências de roubos e homicídios continuam em queda nos municípios que recebem o projeto Em Frente Brasil do governo federal. Quem explica para a gente é o repórter Dima Sol de Direto de São Paulo. Todos os cinco municípios que fazem parte do projeto piloto tiveram reduções na criminalidade. Em relação aos homicídios, em conjunto, eles tiveram uma redução de 44% nas ocorrências, entre agosto do ano passado até o dia 11 de janeiro deste ano. As maiores reduções foram em Anarindeua, no Pará, com queda de 65%, e em Goiânia, queda de 47%. Já em relação aos roubos, os municípios tiveram juntos uma redução de 29%. As quedas mais significativas foram em Goiânia e em Paulista, que fica em Pernambuco. Ainda fazem parte do projeto e tiveram reduções na criminalidade, Cariacica, no Espírito Santo, e São José dos Pinhais, no Paraná. O projeto Em Frente Brasil propõe uma força-tarefa em conjunto com todos os agentes de segurança federais, estaduais e municipais. Durante quatro meses, mais de 300 mil pessoas foram abordadas e 1.718 presas. Foram apreendidas também 220 armas e 18 toneladas de drogas. De São Paulo, Dimas Soldi, para o governo agora. A gente fica por aqui. Nos vemos então na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho